O Curambuí 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 Música Onde que eu digo, eu vou ouvir cantar. Fico com o sangue, no me aco. Eu estou aqui ouvindo vocal e eu vou ouvir um chão. a minha vida se se esconderá. Eu continuo, que eu estou a ver a minha cabeça, Sama, milirakitai Só vou dar valer O nina numa bremeletia E um doma que nem beca se dava O nome é da cava E que eu vou dar O nome é da cava 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 Amém. Amém. Amém.